E aí galera, beleza? Hoje nós finalmente vamos mostrar pra vocês o primeiro dia de treino da Atena. E aí gente, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar o primeiro dia de treino da Atena, no centro de treinamento A Hora do Cão. A gente vai fazer vários vídeos, tá? Eu estou pensando inicialmente fazer pelo menos um vídeo por semana sobre adestramento, mostrando como foi a evolução da Atena, tá bom? A Atena já sabia alguns truques antes, mas ela nunca foi realmente adestrada. A gente nunca passou por um passo a passo, por um método pra adestrar ela. E isso é o que a gente vai fazendo agora, tá? A gente está passando por todo, um passo a passo, pra que a Atena saia daí top, 100%, entendeu? Obedecendo todos os comandos, fazendo eles aí de forma o mais proativo possível. Mas assiste aí o primeiro vídeo do treino da Atena. E aí galera, beleza? A gente está aqui com o Isaías, que é proprietário do centro de treinamento A Hora do Cão, porque a gente vai treinar a Atena. E ele vai explicar pra gente primeiro um pouco da experiência dele como adestrador, e depois vai explicar o que a gente vai fazer, né? Quais vão ser os passos que a gente vai fazer no treino hoje da Atena, que é o primeiro dia de treino dela. Muito prazer, meu nome é Isaías, eu sou adestrador há 25 anos, ou mais, né? Mas vamos lá. O primeiro dia da Atena nós vamos dar uma volta com ela, né? Porque é o primeiro dia, pra ela se sentir à vontade. Depois nós vamos treinar ela o Senta. E nós vamos emplacar no vários objetivos do Senta. Falou? Depois do Senta nós vamos entrar com o Junto. Então, vamos lá pra vocês assistirem a aula. Pois é, galera. Como vocês puderam ver, são esses os passos que a gente fez com a Atena lá no dia do treino, tá bom? Primeiramente, o que a gente fez foi tirar. A gente tirou o guia dela, tirou o coleira, tirou o guia, tirou tudo. Deixou ela andando. A gente passeou com ela, tá? Andou lá pelo centro. O centro era muito grande. A gente andou um pouco na mata também com a Atena, tá? Com a Atena junto da gente. Ela ficou andando. Sem coleira, sem guia, sem nada. Só que a gente não tem imagens disso. Infelizmente, eu esqueci de gravar. Mas tem algumas imagens dela andando junto com a gente. Depois disso, o que a gente fez foi o comando aqui, tá? A gente, enquanto estava caminhando ali com ela, eu me abaixava e chamava ela. Falava aqui. E ela vinha até a gente, tá? Primeira e na segunda vez, ela veio bastante rápido. Na terceira, ela já demorou um pouco mais, tá bom? Eu não vou ter imagens de todas essas partes, né? A gente acabou não gravando tudo, tá bom? Na quarta vez, ela realmente já demorou muito pra vir, tá? Mas isso é uma coisa que vai ser trabalhado com o tempo, tá bom? Então, foi uma das coisas que a gente fez lá. A gente trabalhou o comando aqui. Outra coisa que a gente treinou aí foi esse giro, né? Primeiro, esse giro aí que vocês estão vendo na tela. Primeiro, eu treinei com petisco. Ela vinha com petisco. Depois, eu fiz isso com o enforcador. O problema foi que a gente estava ali, né? Alguns cães entraram lá dentro dos centros, né? Como é uma área rural, né? Acabou que alguns cães entraram ali. Como vocês conseguem ver, a Atena ficou bem ligada nos cães, né? Ela ficou bem focada nos cães. A gente teve ali que dar algumas correções nela pra voltar ao treino. Outra coisa que a gente treinou, mas infelizmente esqueceu de gravar mesmo, foi o comando junto, tá? A gente andando junto ali com a Atena. Eu vou pegar alguns vídeos da gente fazendo esse comando junto aqui na frente de casa mesmo, tá? O de lá no centro de treinamento, eu não estou com esse vídeo. A gente acabou esquecendo de gravar, tá bom? Desculpa aí, é porque a gente realmente fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo externo. Então, alguns detalhes, algumas coisas a gente acabou esquecendo de gravar. Não ficou tão bom, tá? Mas conforme a gente vai fazendo aí mais vídeos externos, isso aí vai melhorar, tá bom? É porque realmente fazia muito tempo que a gente não fazia. Então, alguns detalhes, infelizmente, acabaram passando batido, tá bom? O comando junto, a gente está fazendo, eu estou andando, né? Colocando aqui um enforcador, depois a gente pode falar sobre isso, a forma correta. Você colocar enforcador. Mas a gente anda e aí eu paro. E nisso que eu paro, a cachorra tem que sentar do meu lado, tá bom? A Atena está sentando, só que ela está sentando, como vocês veem, um pouco meio deslocada, meio fora do lugar, tá bom? Mas ela está sentando e a gente vai treinar até que fique perfeito, beleza? Outra coisa que eu acho interessante de mostrar para vocês é como que esses comandos, eles têm que ficar de fato, né? Porque às vezes você vê a Atena fazendo, você não sabe exatamente o que que isso tem que virar. Então, por isso, a gente vai colocar aí no vídeo do Isaías, tá? Demonstrando com o seu pastor belga como é que esses comandos vão ficar, né? Dali quando ela já estiver treinada, como é que alguns desses comandos vão ficar, tá? Vamos lá ver o vídeo. E aí, galera? Bom, esse daqui é o Radar, a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? E a gente também vai mostrar os comandos com ele, tá? Que a gente está treinando com a Atena para ela fazer futuramente, tá bom? A gente vai mostrar os comandos com ele. Mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre esse cachorro. E aí, Isaías, como é que é o Radar? Como é que foi o treino dele? O Radar eu escolhi ele para fazer um tipo de treino. Eu não treinei ele só para o básico. Eu treinei ele para ele fazer um dog show chamado. Então ele faz vários tipos de treinamento. Ele sobe, ele desce, ele faz o junto, ele faz o morto, o rolo, o bonito, o rasteja, o giro entre o corpo. Ele volta no meio das minhas pernas, ele faz o zig-zag. Então é um cão que eu me dediquei muito a ele. Ele é um cão diferenciado, para mim, né? Sim, sim. Treino de guarda... Eu não fiz treino de guarda com ele. Eu fiz caça quando ele era filhote e depois eu tirei a caça dele. Você até tem outro pastor belga que é um cachorro para ataque, né? Que a gente vai mostrar depois em outro vídeo, tá? Nesse a gente não vai mostrar, mas ele também tem um que foi treinado para isso, né? Para fazer guarda. Para fazer guarda. E esse daqui especificamente, não. Foi para um treinamento de show dog. Só para show dog. Só. Não, mas beleza. A gente vai mostrar ali ele fazendo os comandos que a gente quer futuramente que a Atena faça. 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 Se inscreva no canal 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 Valeu a todos que ficaram até aí Quem puder dá uma olhadinha Lá na lojinha que eu coloquei aqui na Amazon Os links, aquelas coleiras Spike São muito legais, alguns enforcadores Eu estou selecionando alguns produtos Para colocar, se você se interessar por algum Já coloca lá no carrinho Porque é assim que eles identificam Que o link veio da gente Que você clicou pelo nosso canal Quando você faz isso, você ajuda o nosso canal Uma parte desse dinheiro vem para o nosso canal E você consegue nos ajudar a comprar equipamentos Ou de repente comprar aí uma câmera melhor Que a gente, inclusive nesse vídeo Eu precisei de alguns equipamentos que eu ainda não tenho E teria ficado melhor se eu tivesse Mas tá bom? Obrigadão a todos, tá? Quem não puder também não tem problema Compartilha esse vídeo Que você já me ajuda demais mesmo Obrigadão, de verdade Valeu